O que você tá fazendo com a minha bolacha? Oxe Davi, a bolacha é minha, pai, eu compro pra todo mundo É não, é minha Oxe, bicho raio de ouro grande, pai, me dá agora Não, é minha Oxe, me dá É minha, é minha Me dá Ô pai Me dá minha bolacha Vou dizer tudo, pai, que essa bolacha é minha É minha Me dá, minha bolacha Me dá Não, 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 não E se eu escuto, é lá do que então que tá acontecendo? Deve aí que não quer me dar um pouquinho da bolacha Ela pegou minha bolacha escondida Oxe, meu filho, eu comprei pra todo mundo Não tem como você dar um pouquinho a ela não? Não, é só minha Oxe, rapaz, como só posso fazer assim, hein, porra Vai me dar É só minha Eu quero bolacha Não, não é só minha De vida, eu comprei pra você subir Vem cá, vem cá, não pode não fazer isso não, rapaz Ô meu filho, dê um pouquinho a ela Não, faz só minha E aí galera, quando os irmãos disputam assim por comida O que o pai pode fazer? Comenta aí, pessoal É só minha Tchau, tchau Tchau, tchau